O professor assassinado no próprio apartamento, no bairro Trevo, em Contagem, nesse fim de semana, foi homenageado na noite passada, na faculdade onde ele trabalhava. A manifestação foi organizada pelos alunos do sétimo período de pedagogia, que pediram por justiça. Cartazes, flores e muita emoção. Cerca de 200 estudantes e funcionários da FACISA prestaram homenagem ao professor Rafael Adriano de Oliveira Severo, de 37 anos, assassinado dentro de casa. O corpo da vítima foi encontrado amordaçado e com mãos e pés amarrados no último sábado. Ele era a alma dessa faculdade, vai fazer muita falta. Como ser humano, como profissional, vai fazer muita falta. Ele era um professor onde ele ensinava as pessoas a ser uma pessoa melhor. O que ele pregava era sempre a gente ter resiliência, aprender a ser melhor a cada dia. O grupo parou o trânsito da Avenida Antônio Carlos por cerca de dois minutos, gritando por justiça e paz. Que a justiça seja feita, né? Que a justiça divina vai ser feita, com certeza, mas a do homem também seja. Porque, felizmente, a gente está à mercê dessa violência de hoje em dia, que a gente não sabe nem o que. Está dentro de casa, acontecem umas coisas dessas. Imagina se ele estivesse na rua. Ninguém foi identificado até agora. Se você souber alguma informação sobre o suspeito, ligue para o 181. Eu disse denúncia.